Salve rapaziada, Gemina vem aqui pra começar mais um vídeo no nosso canal do YouTube, então já fortalece aquele like e se inscreve aí no canal, hein? Bora lá! Rapaziada, no vídeo de hoje, mais um vídeo de unboxing aqui do canal. É, estamos gostando bastante aí dessa parte de unboxing. É um conteúdo bem legal, que eu curto fazer, gosto de estar comprando coisas diferentes, tanto pra minha coleção, quanto também pra estar apresentando aqui pra vocês, né? Bom, então rapaziada, hoje como vocês podem ver aqui no nosso cenário aqui atrás, tá todo direcionado aos periféricos da Red Dragon. Então, aqui dentro tem mais um item, né? Não é um periférico como esse, porém, vai auxiliar e vai completar e é da marca Red Dragon. Podemos se dizer, assim, que é um colecionável muito incrível, que a Red Dragon tá com uma linha aí, a linha Infernal, que é bem bonita, achei bem legal. Então, rapaziada, eu vou fazer esse unboxing aqui pra vocês. Vamos verificar aqui o que que consta aqui dentro. Demorou? Então, bora lá! Sem mais enrolação, partiu o unboxing! Olha o tamanho disso aqui, rapaziada, mal cabe aqui na tela do celular. Mal cabe aqui no ângulo da câmera. Rapaziada, olha isso aqui, hein? Então, esse daqui foi onde eu comprei, quem forneceu pra gente, né? Foi o vendedor aí armada, comprei pelo Mercado Livre. Podem comprar aí que esse fornecedor aqui é de confiança, produto de qualidade e original. Então, indico aí pra vocês aí, este fornecedor aqui armada. Obrigado aí pela eficiência, chegou muito rápido, galera. Se não faz nem ideia, foi coisa de dois dias, já tava aqui em casa. O produto é esse daqui, Red Dragon Infernal Seiryu, tá? Esse daqui é um mousepad, na verdade, um mega, super mousepad, que ele tem o diâmetro de 88 centímetros, como diz aqui. milímetros, dá 88 centímetros, né? De comprimento, assim, e 420 de largura. E o diâmetro dele é de 4 milímetros. Olha aqui, aqui já tem um spoiler. Ele é este desenho aqui, muito lindo. Ficou, nossa, tops demais. Então, vamos tirar aqui, ó, veio lacradinho, tá? Lacradinho, lacradinho. Selo oficial da Red Dragon. Então, vamos tirar aqui o lacre, né? Cuidado pra não danificar que eu gosto de guardar essas caixas aqui. Vamos ver se vai caber aqui, né? No nosso cenário. Olha isso. Ah, tá. Bom, olha isso, galera. Red Dragon, mais uma vez. Gosto demais dessa marca, super recomendo. Os produtos deles são de qualidade e super acessível ao público, né? Ao público gamer, que às vezes não tem um dinheiro muito alto pra investir. Este é um meio termo, né? A Red Dragon, ela é acessível e a qualidade é excelente. Eu aconselho e digo, é o melhor custo-benefício do mercado. Bom, então vamos terminar de abrir. Qualidade, putz, excelente. Vou ter que dar até uma adaptada aqui pra caber isso tudo aqui no nosso cenário. Olha isso. Muita qualidade. A impressão ficou excelente, perfeita. Muito top mesmo. A intenção, né? Além de auxiliar a gente nos jogos, como esse aqui é o mousepad, né? Ele vai servir pra gente deslizar o nosso mouse. Ele tem aquele speed, não sei, das contra, que faz com que o mouse deslize muito mais fácil, muito mais rápido, né? Dando um desenvolvimento melhor aí pra gente. Meu mouse também é esse aqui, ó. A Impero, da Red Dragon, ele tem 12.000 e poucos dpi. Então, esse mouse aqui, o Impero, ele já é um mouse muito bom. Ele tem 12.400 dpi, olha só. 12.400 dpi é um mouse rápido, porém ele é um pouco pesado. Porque ele é... tem vários botões e tudo mais. Enfim, agora, deslizando neste lindo, mega, super, hiper mousepad, o desempenho vai ser muito melhor. Então, vai melhorar a nossa jogatina aí. Eu vou dar um jeito aqui de afastar a câmera pra mostrar pra vocês a realidade e o tamanho desse produto. Galera, então, afastei aqui um pouco a câmera, né? Como vocês podem ver. Olha o tamanho disso. É 88 centímetros de comprimento aqui e 420 centímetros de largura aqui, né? O diâmetro dele aqui é bem grosso, tem esse reforço aqui, né? Tá reforçado aqui com a costura aqui de baixo. É bem grosso mesmo, tem 4 milímetros de diâmetro. Muito bom. A minha intenção também é usar esse mousepad aqui. Além de usar como mousepad, também quero ver se eu consigo deixar ele como enfeite do nosso cenário. Aqui nessa parte de baixo, né? Então, a minha intenção é deixar ele por baixo pra ver se dá um grauzão aí nos nossos vídeos. Vou tentar fazer isso exatamente agora, tá? Já volto. Então, galera, minha intenção é deixar dessa forma aqui, assim, ó, pra forrar o nosso cenário, né? A gente vai deixar o nosso cenário onde a gente vai colocar os nossos colecionáveis, nossos funcos, né? Inclusive, tá aqui o funco do último vídeo, Mewtwo. Olha o destaque que ele dá aqui pela cor dele, né? Muito lindo. Já dá um destaque mais legal ainda, né? Com este fundo. Com este... Como eu posso dizer? Com este fundo aqui, maravilhoso. Olha isso. Um dragãozão muito da hora. Top demais. Pega de um lado ao outro, olha só. Também vou poder colocar ele ali no meu PC quando eu for jogar, né? E quando eu for fazer vídeo, eu coloco ele aqui. É um material super resistente. Tem aqui, inclusive, a assinatura, olha só. Aqui, a assinatura, né? Do cara que fez essa arte. É o mesmo cara que fez aquela skin famosa, acho que é a mais famosa do CS. Tem esse mesmo tema, que é o Infernal, né? Inclusive, a Red Dragon tá com uma linha incrível dessa Infernal, que tem também o gabinete. Meu sonho, minha ideia, um dia é conseguir comprar o gabinete também. Ele não é muito barato, mas eu gosto muito mesmo dessa marca Red Dragon pela qualidade e pelo preço acessível que eles vêm trazendo no mercado. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi mostrando esse novo enfeite, que a gente pode dizer, né? Já que ele vai participar do nosso cenário aí dos futuros vídeos também. Então, este novo colecionável, esse novo enfeite aí do nosso cenário. É um colecionável, é um enfeite incrível, que vai dar um grauzão aí nos próximos vídeos. Então, já deixa aquele like se você curtiu o vídeo, se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo. E também ativa o sininho de notificação pra todo vídeo que sair aqui no canal. Você receber a notificação e já vir correndo aqui participar e interagir conosco nos nossos vídeos. Respondo todo mundo lá nos comentários, deixo o coraçãozinho. E deixem também as suas ideias de vídeos, ideia de unboxing, dicas pra fortalecer o nosso canal, que vem cada dia mais crescendo graças a vocês inscritos aí. Isso só me motive cada vez mais a estar trazendo mais vídeos diferenciados, a estar investindo mais dinheiro no meu canal. Como o meu canal ainda não é monetizado, tenho visto o dinheiro do meu próprio bolso aqui. Inclusive, tudo aqui foi comprado do meu próprio bolso, do meu próprio esforço, do meu próprio trabalho, pra trazer conteúdo aqui pra vocês. Se Deus quiser, logo, logo o nosso canal já vai ser monetizado, né? E aí eu vou conseguir investir ainda mais no canal pra trazer mais qualidade, pra trazer mais itens, mais conteúdo pra vocês aqui no YouTube. Fechou, rapaziada? E também, logo, logo, tem novidade lá no CionTail. Pra galera aí do CionTail que tá aqui acompanhando, que foi o princípio, que foi o início do nosso canal, mas que hoje não é somente o foco do nosso canal, não é só o CionTail, né? Mas logo, logo, já venho trazendo pra vocês mais novidades, tá? Pra sair duas classes novas, né? Vou trazer pra vocês aqui em primeira mão o review das duas classes, o PVP das duas classes, build das novas classes do CionTail também. Demorou, rapaziada? Então é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Fortalece aquele like, não se esquece de se inscrever no canal, compartilha o vídeo aí pros seus amigos também, e convida eles a estar vindo participar do nosso canal aí, que eu tenho certeza que eles não vão se arrepender. Demorou, rapaziada? Então o vídeo é isso, valeu e... Falou! 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 Falou!